Olá, Dr. Rondó. Hoje eu quero comentar com você sobre um problema muito frequente que passa muito desapercebido. São problemas de tiroides que acabam não sendo diagnosticados. Por quê? Nós precisamos entender primeiro, nós temos que sair dessa situação sintoma ou remédio, sintoma ou remédio. No mundo moderno, os agentes causadores são muito diferentes. Então, muitas vezes são agressores ambientais, erros nutricionais que estão desencadeando algum comprometimento de tiroides e cujas queixas clínicas eventualmente não batem com o que nós tínhamos no passado. De cansaço, fadiga, comprometimento de intestino, letargia. Por quê? Muitas vezes, baixa testosterona, você ter libido baixo, você ter queda de cabelo, pode ser problemas de tiroides e isso passa desapercebido. Então, nós temos que enxergar o processo de uma forma mais ampla. E para isso, nós temos que enxergar contato com substâncias que possam estar agredindo essa tiroides que muitas vezes mal alteram os valores normais de exame de laboratório. Então, mesmo os exames normais, nós temos que enxergar de um outro jeito. Existem exames com valores ótimos e valores normais. Então, nós temos que estar atento a isso. Bom, o que é importante é nós fazermos uma investigação. Por quê? Na verdade, nós temos uma série de xenobióticos, que são produtos criados pelo homem, produtos químicos, que estão em vários elementos. Por exemplo, em garrafa PET, estão, por exemplo, em panelas, aqueles antiaderentes de panelas. Nós temos impressos de impressoras. Todos esses cartõezinhos que a gente recebe, esse recibo que nós recebemos de cartão de crédito, isso também solta substâncias químicas que são altamente lesivas para a tiroides, por incrível que pareça. É uma somatória de fatores. Então, isso é algo que também pode estar agredindo a sua tiroide. Metais pesados, chumbo, mercúrio, etc. Esses metais, nós não tínhamos contato com eles. Eles estavam na profundeza do solo, o homem trouxe para a superfície. E esses metais estão aí na poluição. Nós estamos recebendo pela água, pelo ar, pelo alimento. E muitas vezes isso se aloja na tiroide e a tiroide passa a não funcionar corretamente. Claro que pode ser alojado em outras partes do corpo, mas eu estou sendo específico no caso do hipotireoidismo subclínico. Então, é importante, nesses casos, uma desintoxicação dos xenobióticos, dos metais tóxicos. Ficar atento com o tipo de alimentação, porque muitas pessoas são sensíveis ao glúten e não sabem. Para você ter uma ideia, 30% das pessoas com tiroide de Hashimoto são sensíveis ao glúten e passam, muitas vezes, desapercebidas. Então, é importante que você faça uma avaliação de teste alérgico para saber se você tem essa sensibilidade ao glúten. E quando se tem uma desbiose intestinal, aumenta muito a possibilidade de desenvolver sensibilidade ao glúten. Tome muito cuidado também com soja. As pessoas consomem soja como se não houvesse amanhã e não é bem assim. A soja, ela compromete a tiroide, ela causa uma inflamação na tiroide. Então, é um outro componente que pode estar induzindo a problemas. A soja, só a não fermentada, que é o missô, que é o natô, que você pode usar. As outras formas, elas não são interessantes, porque elas podem estar comprometendo a sua tiroide. Olha outro elemento também que joga contra a sua tiroide. Os bromatos, que estão nos pães, estão na imensa maioria dos refrigerantes cítricos, podem estar presentes também em outras substâncias, como pesticidas. Então, nós temos que estar muito atentos. Nós estamos recebendo de todo lado, sem saber. Esses componentes somados é o que acabam desencadeando todo esse equilíbrio do organismo. Então, meu conselho, uma boa investigação para checar essas agressões ambientais. Você precisa entender, você está no terceiro milênio. Você tem que ser tratado enxergando o seu momento de terceiro milênio. Entenda esse momento, as agressores ambientais que podem somar com tudo que você tenha de fatores que possam estar induzindo a um problema e que passa desapercebido. É importante que isso seja visto. Bom, mediante isso, um bom programa de desintoxicação e um programa de suplementação que vai ser indicado pelo seu médico para que possa ajudar nessa desintoxicação, nessa limpeza e melhorar essa função de tiroide. Bom, era isso que eu tinha para passar para você. Se você gostou desse vídeo, quiser curtir, é aqui. Se você quiser receber novos vídeos, é aqui. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais detalhes ou outro qualquer, entra no meu site doutorrondol.com. Eu deixo um abraço para você e super saúde!